Olá seja todos bem-vindos às lives de hoje segunda-feira 19 do 10 e tem live se faltou alguma live já deixei nos comentários e também comentem qual a melhor live que teremos para hoje se você é novo aqui e ainda não é inscrito já se inscreva-se já deixe seu like e também ativa o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você não perder nenhuma das notificações sem mais enrolação vamos conferir as lives de hoje hoje tem a live volta de Moacir Luiz no samba do trabalhador às 16 horas e 30 link das lives disponível aqui na descrição também tem a live Piseiro JPL com João Paulo Lima às 17 horas também aqui no YouTube comenta aí qual a melhor live de hoje e também tem a live João Figueiredo convidados às 20 horas também no YouTube também tem a live música no boteco às 20 horas acha que faltou alguma live deixa aí nos comentários também tem a live ofertas ofertas a live de aniversário com o MUMUzinho às 17 horas também aqui no YouTube pronto essas são as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube também em outras plataformas confira em outras plataformas teremos a live de Teresa Cristina às 20 horas no Instagram então essas são as lives de hoje acha que faltou alguma live comenta aí deixa aí nos comentários para todo mundo ficar sabendo então sejam muito bem-vindos se você é novo aqui e ainda não é inscrito já se inscreva-se no nosso canal já deixe seu like e ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações deseja a todos um ótimo início de semana e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto